Em 2017, o Centro de Memória da Faculdade de Educação, após ter seu regimento aprovado pela nossa congregação, a sua posição de um centro de pesquisa. Nesse momento, um novo Conselho Científico se configurou de caráter acadêmico e técnico-administrativo e recebeu uma série de propostas para novas doações. E foi aprovada a doação do acervo do COLE aqui para o nosso Centro de Memória da Faculdade de Educação. O processo teve início em julho de 2017 e em dezembro do mesmo ano de 2017, nós tivemos a alegria de receber aqui no nosso centro o acervo do COLE. A doação do acervo do COLE nesse ano de 2018 para o Centro de Memória da Faculdade de Educação ele, de alguma forma, celebra um momento importante que são os 40 anos de Congresso de Leitura do Brasil. O COLE começou a ser feito, a ser realizado em 1978, sempre vinculado à Faculdade de Educação, à Unicamp e à cidade de Campinas. A ALB foi criada no ano de 1981, no terceiro Congresso de Leitura. Então, ela é fruto dos Congressos de Leitura. O COLE congrega, nesses 40 anos, uma série de pessoas que estão preocupadas com a promoção da leitura. Ele vai disponibilizar, de uma forma pública, a partir de agora, com essa doação, uma série de materiais muito importantes para a pesquisa. São vídeos, são materiais de áudio, textos, toda a coleção da revista Leitura, Teoria e Prática, os catálogos, as exposições, fotografias. É um material de pesquisa riquíssimo, que traz discussões muito profundas e muito conectadas a diferentes momentos políticos do Brasil. O COLE sempre teve esse papel de atuar nas políticas públicas de leitura e de educação. Há muitos documentos nesse material que possibilitam a gente alimentar ainda mais os debates atuais sobre esse tema. Esse conjunto de documentos referentes ao Congresso de Leitura do Brasil faz parte de um dos conjuntos da ALB que vem sendo tomado como objeto de pesquisa do projeto de pesquisa ALB Memórias. Uma das coisas bacanas no trabalho de pesquisa foi a conversão dos registros em som, em áudio e em áudio e imagem para suportes que permitiam acesso atualmente aos conteúdos registrados. E conseguimos também iniciar, em processo de revisão, um catálogo, uma decupagem de todos os registros para a gente ter a oportunidade de localizar as diferentes falas. É um fato importante esse conjunto de documentos que está no centro de memória agora, disponível para outros pesquisadores porque a gente entende que o conhecimento, a movimentação desses documentos permite que os estudantes se formem na pesquisa também e permite que a gente apresente como resultado do trabalho elementos para a composição de uma história da leitura no Brasil. já que o Congresso está hoje na sua 21ª edição e reúne um conjunto bastante vigoroso de posicionamentos, de ideias, de pontos de vista de todos os profissionais em torno do livro e da leitura. A leitura do mundo precede a leitura da palavra Daí que a posterior leitura da palavra não possa prescindir da continuidade da leitura do mundo. Linguagem e realidade se prendem dialeticamente.